É, ela voltou depois das férias, passeando aí pelas ilhas Maldivas, depois esticou um pouco a Cancun, mas voltou. Tati Simon, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, amigo Israel. Estava com saudade. Saudade de você, saudade do pessoal de casa, saudade aqui da TV, viu? Inclusive, amigo Israel, nesses meus dias aí de férias nas Maldivas da vida, muita gente me abordando na rua, mandando beijo pra você, mandando beijo pra amiga Mari. Verdade. Recebemos uma mensagem aqui. Ah, é? Você estendeu os beijos pro pessoal de casa? Claro, sim. Obrigada, viu? Escutei também que pessoalmente eu sou muito pequenininha. Será? Não é, não, gente. Imagina. Não é só uma impressão. Imagina. Bom, chegou a hora, a casa é sua. Então vamos lá. Bom, e no caso é sua de hoje, nós vamos falar do direito da gestante. Tanto em relação ao atendimento do SUS, quanto ao atendimento particular. E o papo é justamente com você, mulher gestante. Você sabe quais são os seus direitos? Bom, depois daquele caso super chocante do médico anestesista que estuprou uma mulher sedada enquanto dava à luz via parto cesárea. Surgiram vários medos e também várias dúvidas quanto a esse assunto, né? Então, a nossa equipe de reportagem foi até a maternidade do Hospital Auxiliadora e conversou com a Thieise Machado, enfermeira obstetra, coordenadora também da maternidade. Vamos acompanhar. Direito da gestante. Esse assunto veio à tona após o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, ser preso em flagrante no Rio de Janeiro por estuprar uma mulher sedada enquanto ela dava à luz via parto cesárea. Durante o crime, a paciente estava acompanhada apenas pelo médico e pela equipe que realizava o procedimento. E ter um familiar, amigo ou alguém próximo durante o parto é certamente um fator tranquilizante a uma mulher prestes a se tornar mãe. No Brasil, estar acompanhada nesse momento já é direito assegurado por lei há 17 anos. Thieise Machado, enfermeira obstetra aqui da maternidade e também coordenadora, diz que mais ou menos 500 gestantes passam pelo atendimento aqui no hospital por mês e 150 partos são realizados. É isso mesmo, Thieise? Isso, isso mesmo, Maristela. Nós estamos realizando por mês em torno de 500 atendimentos de urgência e de emergência, né? Em torno de 150 partos aqui na nossa instituição. Desses 150 partos, nós realizamos aí 70% cesárea e 30% de procedimentos de partos normais. Certo, Thieise. E o que o SUS garante para as gestantes, né? Quais são os direitos e deveres delas? Então, Maristela, importantíssimo você tocar nesse assunto, porque há alguns dias aconteceram coisas que realmente causam revolta na gente, né? E revolta e muitas dúvidas nas nossas gestantes. Então, é importantíssimo esse momento para a gente esclarecer o que essas pacientes têm direito, né? Não importa se são SUS, não importa se são convênio, os direitos das pacientes são os mesmos. O tratamento, praticamente, são os mesmos. Então, é muito importante que a gente esclareça quais são os direitos que essa paciente tem durante o seu parto normal e quais os direitos dessa paciente em um parto cesárea. Tem diferença. Muita diferença, Maristela, muita diferença. Uma das grandes diferenças, né? E que torna isso muito importante é o local onde essa paciente vai ganhar o seu bebê. Se essa paciente, Maristela, faz a sua opção de parto durante o seu pré-natal de um parto normal, essa paciente vai ficar internada comigo aqui na unidade maternidade, numa sala de parto como essa, que as regras são totalmente diferentes do que um parto cesárea num centro cirúrgico. A lei federal que assegura esse direito foi criada como projeto de humanização do atendimento à mulher. A única situação em que a presença do acompanhante é dispensada é se a mulher não o quiser. O acompanhante é de escolha da gestante e pode ser o marido, a mãe, uma amiga ou amigo, ou qualquer pessoa de confiança sem a necessidade de haver parentesco. Quantos acompanhantes podem estar com ela nesse momento? Então, aqui comigo, na sala de parto, essa paciente, ela pode trazer o seu esposo, ela pode trazer uma doula, ela pode trazer uma enfermeira obstetra da sua escolha, né? Olha que bacana! E se ela, porventura, não quiser, ela tem esses profissionais da equipe da maternidade. Porque a gente proporciona para essa paciente, ou tenta, pelo menos, proporcionar o momento mágico. Com certeza! Então, nós, da nossa equipe, nós oferecemos uma enfermeira obstetra, um pediatra, dois médicos obstetras, uma técnica de enfermagem e uma berçarista. Sim. Porém, veja bem, Maristela, a diferença é que nós estamos numa sala de parto, na unidade de internação. Se essa paciente não quiser trazer o marido, ela pode trazer um acompanhante de sua escolha. Mas o fato é que essa paciente tem direito de trazer o acompanhante à doula para a sala de parto. Certo, Chase. E esse acompanhante, ele pode ficar durante o parto até ela receber alta? Exatamente. O acompanhante, ele permanece com a paciente, com a puérpera, né? Com a parturiente, que a gente chama, que é o processo de trabalho de parto, e no pós-parto imediato. Se essa paciente tem um parto normal, ela vai ficar conosco 24 horas. E durante 24 horas, ela permanece como acompanhante. Se essa paciente passa por uma cesárea, ela tem que ficar com a gente 48 horas. E durante 48 horas, essa paciente tem direito a um acompanhante. Durante a nossa reportagem, conhecemos a dona de casa, Vanessa Batista. Ela deu à luz ao quarto filho. Na sua jornada, foram muitas idas e vindas ao hospital. E principalmente no setor de maternidade. Vanessa destaca a importância de se sentir segura durante os procedimentos do parto. É um momento muito de que a gente ficamos vulneráveis, né? E precisamos de alguém para nos ajudar, auxiliar, tanto no nosso cuidado quanto no bebê. E também sobre questões de situações que vêm acontecendo no mundo. Como recentemente, a gente viu aquele caso. Um caso muito, meu Deus, chocante. E troca de bebês sobre vários tipos de situações. E graças a Deus, sempre tive acompanhante aqui no Hospital Auxiliadora. Toda gestante deve ter acesso a um atendimento digno e de qualidade na gestação. Parto e porpério. Passando por pelo menos seis consultas de acompanhamento pré-natal. Sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre de gestação. Além dessas consultas, de acordo com as leis, a mulher também tem os seguintes direitos. Lei de 1996, assegura a mulher ter um acompanhamento especializado durante a gestação. Já a lei número 11.108, diz que pode ter uma companhia indicada por ela, independentemente do gênero, durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. O que a gente quer para essa paciente? A gente quer conforto, a gente quer confiança, a gente quer uma paciente tranquila para um momento especial, que é um momento de nascimento, de alegria para o papai, para a mamãe, para a vovó, para toda a família. Legenda Adriana Zanotto